Música Bem amigos do Fatos, hoje nós estamos aqui recebendo a dona Tereza, mais conhecida como Tereza Trovão Ela que eu considero, e muitos da felicidade também consideram como o ícone aqui da educação de Cambuquira E hoje eu trouxe ela aqui no nosso programa, para falar um pouquinho com vocês da história dela na educação Como ela teve esse interesse por ser professora, por ensinar E Tereza, obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite Eu queria começar Eu estou estento Olha aí Eu queria começar perguntando Muita gente tem essa curiosidade, eu quando comecei a estudar, antes de eu entrar no meu clube salgado Muitos falavam de Tereza Trovão Eu ficava assim, mas quem que é essa Tereza Trovão? E por que que esse nome Tereza Trovão? O meu pai, ele tinha abelido de Manoel Trovão, porque ele falava muito grosso E lá no ginásio, nós éramos três Terezas A Maria Tereza, Tereza Prado e eu E sempre que estava com a confusão, quem que saía? Era eu, né? Eu fui parar na farmácia, tinha remédio para parar de beber Falei, eu não bebo, eu provo um golinho de vez em quando Aí depois, sempre acontecia assim uma situação Falei aqui, põe Tereza Trovão, porque Tereza tem muito, mas Trovão é só eu Aí ficou Tereza Trovão E o Adilson, o Adilson falava para as crianças Tereza Ribeiro Trovão, a Tereza Trovão veio Aí pegou aqui, sabe? Até eu mesmo, até no telefone Tereza Trovão Até ela mesmo, até a gente fala Tereza Trovão Então é o nome que pegou Pegou Tereza, como que surgiu esse desejo seu pelo ensino, pela educação? Olha, eu fui doméstica durante 28 anos Eu nunca quis saber estudar Eu terminei aos 4, 7, 10 anos E não queria saber de escola de jeito nenhum Porque eu tinha pavor de matemática A matemática é quando o professor Eu me lembro que o Mal Bataan, o escritor Ele ficou hospedado no antigo Hotel Silva E foi lá dar umas aulas para nós A gente era a dona da minha querida professora Dona Tonete, sabe? E ele ia para lá E ele fazia umas continhas, que eram umas curvas E pedia o resultado Mas disse assim, 7 mais 5, 2 mais... Eu escondi embaixo da carteira para ele me perguntar Sabe? Tá, terminei as 4 primeiras séries Não tinha a menor possibilidade de estudar Porque o ginásio, quando abriu aqui, era pago Lá pelas tantas A casa que eu trabalhei Eu não era empregada Sabe tanto que eu sou madrinha Da única filha do casal Dona Marta, onde é? Seu afrante, se queira Eu fiquei pensando assim A dona Marta vai morrer A gente vai tentar morrer A Lívia vai casar E se ela for embora daqui? Eu trabalhar para pobre, não Aí, sabe? Criei coragem Fui para o ginásio, tá? Minha professora de matemática era suvaneia Ela deu uma conta 20 dividido por 4 A minha deu 30 e sobrou o resto Que isso? Ela teve um gilírio Que era um absurdo Eu olhei bem para aquilo Eu falei, eu vou aprender Não vou falar para você que hoje eu sou catedrática Não vou te falar Mas eu fechava as notas da escola Sabe, só lá pelas tantas Quando eu estava muito cansado Que eu conferia na calculadora Mas a Suvanei e a Maria Rita Segueira Conseguiram me ensinar matemática Eu me lembro que eu estava na sétima Na sexta série Eu entrei numa sala de sétima Não me lembro por quê Quando eu vi uma equação no quadro Eu cheguei até sem cor Falei para a dona Marta Eu não vou ensinar mais não Ela falou, por quê? Falei, não Eu vi um negócio de matemática Eu não vou aprender Ela me fez a seguinte pergunta Alguém já te ensinou? Você já perguntou? Porque ela tinha uma frase famosa Ela dizia, porra, é aquele que não pergunta Verdade Então o resultado dela Alguém já te ensinou? Você sabe como que faz? Você vai continuar assim? Eu falei, é, eu vou sim Dei conta Aí era a Maria Rita Mas a Maria Rita Eu sou uma professora Sabe? Eu só não entendi Igual a Doris Eu só não aprendi demais português Porque não cabia Porque o que elas faziam A Maria Rita É outra também Minha comadra Ela para ensinar Abacaxi Abacaxi Vou cobrar Cobrar do júri Cobrar a propaganda A Maria Rita Para ensinar Análise morfológica Para nós Ah, você tinha que ensinar A escrever cartas Mas vocês estão proibidos De escrever Vendo por essas Mãos traçadas As linhas Porque a carta É uma visita Quando você vai Vendo a gente Alguém Você não vai Por mal traçado Escafim Muito engraçado Aí o resultado Eu fui estudando Tinha já Contabilidade No ginásio É isso mesmo Não é Contabilidade Eu não quero trabalhar No ramo da matemática Porque eu não vou dar conta Estava tendo Imagina sério Eu falei Eu não vou poder Porque eu trabalho A dona Maria disse Não vai sim Agora você vai até o fim Aí o resultado Até o segundo ano Eu não queria ser professora Não Mas quando eu fui fazer estágio Eu gostei Eu achei interessante Você saber passar Sabe Aquela comunicação Aquela coisa assim De você olhar Pro aluno Saber Que ele não sabe E se você Na hora Não tem um modo De ensinar pra ele Você descobre Sabe Eu falei Gente Isso é mágico Apesar de ter grandes exemplos Dona Tonete Nossa Dona Tonete Ela foi uma professora Assim Que eu não vou esquecer Dela Nunca Até hoje Nós somos amigas Sabe A gente fazia Aítro A gente cai Com o cantinho Da piscina Juntas Você tem que ter Mas até então Eu não me esperei Alguém não Tudo que eu não queria Era ser Professora Queria fazer Pra ter Um grau maior De estudo Mas quando eu vi Aquilo Sabe Aí pensei Coitada Das minhas Professores O que elas Sofreram Aí eu achei Muito interessante Muito gostoso E parti Pra profissão Aprendi Muito Com vocês Alunos Mas aprendi Demais A conta Aquele professor Que acha Que ele entra Na sala de aula E pensa Que ele é o dono De saber Ele está Redondamente enganado Você aprende Olha Eu fiz Faculdade Eu fiz Estudos sociais Dentro de estudos sociais Você faz Dois anos de estudos sociais Depois eu fiz Geografia E fiz História Nem dentro Da faculdade Eu aprendi Tanto Quanto eu aprendi Com vocês É uma pergunta Que vocês fazem É uma dúvida Que vocês têm É correr atrás Daquilo Que a gente Tem que estar Informado Porque eu li Eu li Eu li Eu li Eu li Eu li Jornais Sabe Que você tem Que estar Informado Eu não consigo Entender Mesmo O cidadão Comum Eu não consigo Entender Sem estar Informado Entendeu Então eu corri Atrás E aquilo Faz um Bem Você quer dizer Eu fui Fazer Eu tive Que fazer Um exame Porque eu já Estava com 58 anos Né O médico Falou pra mim O seguinte Ele me mostrou De um Menino De 35 anos Ele falou Pra mim Assim Só não fico Escluronzado Tão cedo Ele disse Assim Olha Esse menino De 35 Cérebro dele E olha Seu Enquanto Eu Eu falei Eu não entendo Nada Diz Ele disse Não Olha O dele Como está Enrugado Ele falou Vou falar Assim Olha Olha O dele Como está Enrugado Olha O seu Como é Que está Ele Sabe O que é Doutor A gente tem Que pensar A gente tem Que estar Imaginando Como é Que faz Como é Que vai Fazer Não Para dar Pronto Para o aluno Mas para fazer Entender Tanto Quanto isso Eu vou raciocinar É por isso Que não Enruguei É assim É assim É assim Que tem Que tem Que ser A pessoa Tem Que estar Pensando E a Dóris Me ensinou Um negócio Bacana Sabe Ela disse Que era Para a gente Fazer o seguinte Quando fosse A noite Era para Lembrar De tudo Que a gente Tinha Feito O dia inteiro Que de começo A gente Ia lembrar Tudo Não Mas que depois O cérebro Ia acostumar Tanto Que você Ia Por exemplo Essa nossa conversa Eu ia me lembrar Detalhes E eu fiz isso Por muito tempo E de vez em quando Eu faço Também Porque a gente Vai ficando velho Fazendo descaixo Isso nada É eterno Então você vê A máquina Pifa A máquina humana Também vai Então eu faço isso E eu decidi Ser professor Por isso Porque Eu achei E vou te falar uma coisa Não tenho profissão Mais humana Tenho médico Por exemplo Eu tenho Anastasia Fisioterapia Ela é excelente Tem meu sobrinho Aqui Tem os professores Que eu te falei Tem muito Mas a profissão Mais humana Eu vejo Ela que forma Todas as outras profissões O médico Depende dela Tudo Tudo Você conhece O que Não dependa dela Sabe E é aquela coisa Que de qualquer maneira É você Que está Formando Cidadão É você Que está Direcionando Cidadão Quando eu vejo Esses políticos Por aí Envolvidos Em vocatruas E vejo A moça Porque é Escola Particular Porque é Lunges Meu professor Era Hordades Sabe Eu fui escolhida Para dar aula No colégio De aplicação Diz 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 Tereza Você É Preparada Eu sei Que você Não é Pereira Pereira Diz que era Uma turma Lá Tinha mais de 14 Professores Mas era Tudo Água morna Sabe Eu sei Que você Não é Pereira Que você Vai dar Conta Mas você Se prepara Porque Eles todos Têm Computadores Não sei o que Ah Marzão Nossa Eu tinha dado Para as minhas Crianças Aqui Tudo pobre Eles iam Eles passavam mal Falta de comida Um ia com Mechileirinho De borracha Amarrado Com arame E eu dei Para eles Dez texto O padre O caboclo Estudante E a velha O contrabandista Sabe Mandei Nós Que nós Interpretamos Mesmo Fizemos Acontecemos E Não coloquei Que ela Contrabandeava Lambretta Não Deixei Em branco Eles tiveram E descobrir E descobriram Minha turma Daqui Aí mandei Que eles tirassem Os dois Mais espertos De cada texto E montassem Uma produção De texto Você precisa De ver Que barato Mas você precisa De ver Que espetáculo E lá Eu pedi Para eles Produzirem Um texto Falando Das dificuldades Do homem Da idade média Nossa senhora Ofélia Quando fala Dom João Vi Que é Dom João Seixo Eu já tinha Escutado Isso Há muito Tempo Eles Um dia Eu levei Para o meu Professor Falei Aqui Professor Tudo pobre Eles não Deu De cair Mortos Mas olha Para o seu Verbo O que eles Escrevem Como ele Ele chama A river É assim Não Eu vou te falar É a profissão Que Quando eu vi Esses políticos Aí river Ah foi aluno Doutor Fulano Foi aluno Quanto 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 Que nós Vamos Gastar Exatamente Não é isso Eles não Sabem Interpretar Eles Muito Simplesmente Na ânsia De carregar Dinheiro Eles Muito Simplesmente Não param Para pensar Que gente Espera aí Vamos pensar Cinco milhões É muita grana Cinquenta milhões É mais dinheiro Ainda Vamos parar Não Não Aquilo Não E o que me irrita é Não compactuo Com atos ilícitos Não Nossa Quando eles vão Porque Eles tem que ter Direito de resposta Eu mudo de canal Eu mudo Porque eu falo Não Eles não foram Professores Esses professores Porque eles não Têm garata Eles não Têm vergonha E E outra coisa A própria família A própria família Não ensina Para eles O que é respeito Porque Quer querer Quer não Uma pessoa Tem que respeitar A outra Não é isso Mas não Eles não E acham Que Eu vi um dia Vê-se Eu respondendo Que ele foi Como é que foi o negócio Não é bem o termo não Mas ele foi perdoado Porque realmente Ele não tem nada Por isso Ah O que que é isso Tem dó É um absurdo Eu sou Rodrigo Sou professor de história Atualmente Eu estou na direção Da escola Coincidentemente Eu leciono A mesma matéria Que a dona Tereza Lecionava Não fui aluno Não fui aluno dela Uma das poucas pessoas Aqui da cidade Que não foi aluno Da dona Tereza Então a minha convivência Com ela Foi muito profissional Eu já vindo Começando a lecionar Aqui na escola Comecei fazendo estágio Primeiro E a gente sempre Conversava E depois Quando comecei a dar aula No começo A gente não tem Muito material A gente não tem Aquela experiência E ela foi uma pessoa Que me ajudou muito Às vezes eu dava carona Para ela Passava na casa dela Ela sempre disponibilizava Algum material Uma postila Um livro Sempre um conselho Então a gente teve Uma relação muito amiga No pouco tempo Que a gente trabalhou junto Quando eu estava começando Foi justamente O período Que ela estava Saindo da escola Então a gente A gente teve Esse contato profissional Que hoje Gerou uma amizade A gente já tinha Uma proximidade Porque ela é cunhada Da minha tia Então a gente já tinha Essa certa proximidade Que ficou maior ainda Quando eu vim trabalhar Na escola Na mesma escola Que ela A gente trocava Muita ideia A gente trocava Muita experiência E foi um grande prazer Ter sido amigo Colega de trabalho Da dona Tereza Tereza Para a gente começar Mais essa parte Da nossa entrevista A senhora sempre Trabalhou no ginásio Passou por outras escolas Como que aconteceu A Uçaá Que no ano Que eu formei Eu consegui A Dóris Me chamou Eu trabalhei Três anos Aí depois Fiquei De manhã Menina De 86 Até 97 Aí com essas mudanças Políticas Que eu trabalhava Aqui e lá Aí o resultado A escritura Achou por bem Cada um Que ficar no lugar Certo Sabe Aí eu estava Aposentando Aí eu fui pra lá E fiquei Até 2015 O ano Que eu pendurei A chuteira E o seu processo No ginásio Conta pra gente A senhora tem Assim Algum mico Que a senhora passou Na sala de aula Lá dentro Da própria escola Que a senhora fala E aí que veio Um sabichão Explicou Não sei o que Não tinha nome Eu pus o nome Da barra de mimosa Onde eu acho No meio Tem as coisas Uma barra Um coração Escreve inglês I love mimosa Outro dia Eu fiquei Desenhando Um quadro Com lápis Aqui Sabe Uma caneta Aqui E perguntando Cadê minha caneta Se queria Isso era frequente E qual outro Que eu passei Aí me lembraram Muitos Eles disseram Olha pra você Eu te contei As quatro Passaram Olharam pra mim Na janela Ficharam Ficharam A mais corajosa Veio Perguntou Oh A senhora Que é a Terença do Luão Eu falei Sou eu Ela voltou Virou pras outras Eu não falei Que é aquela Do cabelo ruim Você veja Com tudo Quando falava Terença do Luão Nossa O ginásio tremia Mas eles descobriam Que eu não era Um monstro Que eles achavam Que eu era Porque você vê As intimidades Eles me daram Uma vaca Eles Um dia Eles falaram A Terença Uma diretora E perguntaram Qual professor Que eles queriam Que fosse diretor Eles disseram Que queriam Eu Porque só assim Eu passava mal De tanto rir Eu gostava muito De cantar Sabe E normalmente Eu nunca sabia O nome Cantar música Porque eu estou fazendo Pulação de aula Escutando rádio Mas não estou Prestando atenção Ah Um dia eu resolvi Até foi a da Poliana Que trabalha lá Na Juliana Eu fui cantar A música Era uma música Do Só para o contrário A música era assim E eu não vou ficar De mão em mão Sabe Que eu Apresento Explicava Aproveitava Para explicar Para esse metáfora A música Falava Não vou ficar De mão em mão Eu fui cantar Porque eu não vou ficar Limão Limão Aquilo O que é isso Fala aí Música A senhora sempre Costumava Nas suas aulas Cantar algumas músicas Assim Que era um marco No ginásio Toda Toda turma A senhora cantava Que a música do galo Quebrou o bico É E o outro Que era da farofa E o escravo de Jó Por que a senhora Sempre cantava Essas músicas Toda a senhora Olha Era o modo de recrear Porque a escola Se você for analisar bem É o lugar mais chato Que existe Presta atenção Vamos ver Aquele lugar assim Cansativo Mas não existe Não existe O outro lugar Ali o rico O pobre Mais ou menos Todo ser humano Ser pensante Vai querer Passar por ali Então o que eu pensava Da sexta-feira E eu tinha Eu e a Raimunda A gente tinha uma turma Uma era o Léo Ele estudava ali Onde já As salas de computação Hoje Eu tava lá No final Última sala Quando eu escutava De lá Raimundo É boa companheira Eu falava É hoje Falava É hoje Resultado Até propaganda Da Caixa Federal Eles traziam Sabe Eu entrava Falar Pode desmontar o microfone Pode desmontar o cultivo Que vocês vão estudar Que vão estudar Nada Você tem que ver Então Era uma forma De eles recrearem De eles cantarem De eles se comunicarem Porque a música Quer queira Quer não Ela é um modo De se comunicar Você se lembra Das músicas Que eu dei Da ditadura Porque elas foram Proibidas Porque elas passavam A mensagem Que os militares Não queriam que passasse Não é isso Então eu gostava Muito de Cantar com eles Tinha uma outra Também Eu paguei um mico Uma vez Que eu fui cantar Uma que não E eles eram Tão safados Porque eu falava Os crianças Cantam aquela uma Qual dona Aquela Canta aí Porque eles já sabiam Que eu ia cantar errado E eles queriam Aí de mim Então eu paguei muito Eu me lembro um dia Que a senhora cantou Aquela música Que estava no auge Aquela que falava Eu quero tchu Eu quero tchá Todo mundo Deu risada Era o que 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 Eu era Não Como é Que Eles falavam Para mim Vai lá Vai lá Eu não sabia Que eu era Eu ia te contar Então tem muita coisa Engraçada Que aconteceu Tem Tem Tinha uma turma Que eles Sabe aquela Probaria Ah foi isso mesmo Eu dei para eles Não foi só Mulheres de Atenas Não A Lília Que me mostrou Diz Dona Olha o que Que é o vestibular Interpretação De texto Que texto A música De Duarte Mulher E de Atenas Ela disse Que deitou Os cabelos Ela disse Quando eu Ficara com aquilo Ela até pulou Para cima Porque a fiscal Ficou olhando Para ela Que ela já saiu Porque a gente Havia trabalhado Aqui E teve uma E teve uma Outra música Sabe aquele Comercial Da School Qual que é Que ela Fala Não Vem Vem Pava Fala Vai verão Vem verão Quando eu chegava Ele dizia Vem verão Vem verão Quando era Probaria Ele fala Para mim Vai verão Então a senhora A senhora Assim Criou Um Vínculo Com os alunos Na escola Todos os anos A senhora Criou uma amizade Um carinho Muito Muito Grande Quando O bloco Nova Era Saiu aqui Da bolacha Eu estou na porta Um chegou Mas que saudade Dona Tereza Quanto tempo Como é que Será Eu estou Bem Resultado Ele virou Para o amigo Foi minha professora O outro Olhou para ele Minha também De quem quer Não foi Essa nova geração Hoje não sabe De nada Não Não sabe Teve uma Que virou Para mim Assim Ô dona A senhora Sabe Que eu nasci Eu falei Olha Porque sua mãe Teveu uma relação Com seu pai Não A culpa Foi da senhora Eu falei Por quê O que é que Eu estava Com isso Eu disse Não A senhora Põe meu pai Com a minha mãe Para fazer um trabalho E eles começaram A namora A outra Virou assim A Mel A dela Estava aqui No São José A Mel Virou assim Ô dona A senhora Foi professor Do meu pai Falei Não fui não Seu pai Eu vou te encontrar Tanto que eu pego Essas meninas Que já tem filho Como a Michelle Lá do parque Eu chamo o filho Delas de bisneto Sabe Meu bisnetinho Que você era Minha neta Eles são E assim a coisa Vai Olá Tudo bem Meu nome é Raul Nisso Sou professor de física Aqui da escola Estadual Clóvis Salgado E tive a oportunidade De ter sido aluno Da professora Tereza Truvão Como todo mundo conhece E também ter sido colega De trabalho dela Aqui nessa escola Então como aluno As recordações que eu tenho É que a Tereza Truvão Ela realmente trazia temas Bastante polêmicos Para a sala de aula E esses temas Todos eles Influenciavam bastante Ali Como se diz assim A minha opinião E eu como gostava muito De história E sempre gostei Na verdade Eu sempre Opinava bastante E a Tereza Truvão Parece que gostava E assim Eu me sentia bem Participando da aula dela Era uma aula Bastante assim Como que fala assim Valorizada Por mim na época Porque Ali eu pensava Naqueles momentos ali Eu opinava E a Tereza Truvão Tinha um jeito Diferente De direcionar E assim A gente ali Conversava muito E debatia bastante Então assim Eu lembro com muito carinho Desse momento Que eu estudei com ela E só tenho a agradecer Então muito obrigado Tereza Truvão E agradeço muito Ter trabalhado com ela também Assim que ela Assim que eu entrei aqui No Covo Salgado A Tereza Truvão Ainda lecionava E Como colega de trabalho Não tenho nada a reclamar Uma pessoa Muito bacana Feliz Para cima Alto astral Muitas energias boas Tudo de bom Tereza Truvão É Como se diz assim Só saudades Que a gente tem De você Aqui no nosso ambiente De trabalho E aparece aí Para visitar a gente Grande abraço Aqui da escola Do Covo Salgado Aí para você Volta Voltamos aqui agora Com esse terceiro bloco Vocês estão acompanhando Aí conosco Com a entrevista Aqui com a dona Tereza Truvão Ela que Nós consideramos Um ícone Aqui na educação De campo Obrigada Pelo ícone E Tereza Assim Quando a senhora Hoje Já está Descansando do cargo Já está aposentada A senhora Hoje Olha Os alunos Que a senhora Deu aula Ensinou Crescendo Construindo Uma vida boa O que a senhora Sente ao ver isso Nossa Uma alegria Você quer ver Ninguém mais suportar É ver você Ver muitos outros Engaminhados Por exemplo Tem o Elton O Elton Quando eu via Trabalhando de pedreiro Lá naquela obra Lá naquela caixa d'água Gente Eu não aguentava De alegria Engenheiro Hoje Falando Para ele Que ele estava certo Que era daquele jeito Não foi obra minha Mas eu tive Isso de participação Sabe Então quando eu vejo Eu falo Aonde? Lá no Pia Rote Eu falo Nossa Parece que o dono Clóvis Salgado Só vejo Eu vou te falar Não importa Por exemplo Eu tenho um aluno Que ele toca Um apito alto Na pote E ele falou Para mim Nossa Dona Teresa Eu não consigo Esquecer da senhora Só não sai Da minha vida Eu entro Num pepino Que eu toco Um apito alto Na pote Eu tenho que lembrar Da senhora Eu falei Porque você não leva A hora de você receber O seu salário Sabe? Então Ele Ou qualquer outro Eu fui tomar Injeção no hospital As meninas Ficaram todas Em volta de mim Porque eu tenho Pago Eu tomo injeção Que isso? Não Eu só Eu penso Que isso? Eu faço Cerimônia Não faço Não Aí o resultado Ficou Eu não me lembro mais Era a Miriam A Denise E tinha mais E tinha um médico Sabe? Menino Foi meu aluno O médico Foi de lá E disse assim O que está acontecendo? Não Doutor Eu tenho medo De tomar injeção Então nós estamos Com o Manoel Ele olhou bem Para mim Acho que a pessoa Foi internaçada Aí ele ficou Horrorizado Aí foram Comigo para a sala E eu não posso Me preparar Aí uma virou Me errou Cinco dentro Sabe? Não O negócio É isso Você quer Eu ficar Aborrecida Mas eu Como tem um Que foi preso Gente Acabou o meu dia Sabe? Eu Por mim Seria Terminante Proibido Não é por ter sido Meu aluno Não É que por menos Que ele tenha Frequentado a escola Ele tinha que ter Obrigação Sabe? De entender Que é tão bom Você viver bem É tão bom Você aprender Alguma coisa Como eu disse Sabe quando Eu aprendi Com vocês O Mário Nelson Eu me lembro Que eu dava Geografia E eu tava Dando sobre Holanda Pra eles E eu Entendi Ficar pensando Gente A terra Tem que ser Apropriada Eles tiveram Que aterrar Aquilo Como que eles Conseguiram Aquela Pontação De Turipa Né? Isso foi 87 88 88 Por aí Aí Resultado Eu procurei Nem Isso foi Juntava Internet É Eu procurei Não achei Uma explicação Bati livro Que eu sempre Pude entrar Em cima Dos livros E falei Pra eles Disseram As crianças A minha É curiosa Sabia Como que eles Conseguiram Cultivar Hoje Não tá Sendo Filmado Aí Nossa Moça Eu te dou Mas eu nem Nem lembra Que que é Isso Que que é Pergunta Aí Ah Esse aí Vai pro zero De gravação Que é engraçado De contar O galo O galo Ficou quieto Agora Graças a Deus Calou a boca Aí Resultado Foi só Falar Eu Falei pra eles Eu procurei Descobri Como que eles Cultivaram Tantas Tulipas Mas O Nelson Me ensinou Eles Fizeram Uma lavagem Especial Em solo Sabe Empurraram Aterraram Ali Aquela Parte Do mar Fizeram Aqui Por trás Fizeram Uma Lavagem Especial Chamada Lixo Que ia São E aí Eles Muito Simplesmente Conseguiram Continuar Sabe Então Resultado Eu não Consigo Entender Esses Rai Dessas Drogas Tirar O menino Do bom Caminho Ficar Perdido Se quer me Aborrecer Você me Fala Assim Ah O fulano Que foi Seu aluno Um dia Que eu Encontrei Com ele Estava Assim Eu falei Que que foi Vamos levar No médico Leva Que ele Não pode Ensinar Não É Falta Tudo Falei Nossa Eu fico Assim Sabe Fico Feliz Quando eles Vêm Aqui Final De ano Qualquer Épo Assim Eles Não deixam De vir Me ver Sabe Eles Vêm Me ver Querem Saber Passam Tem A turma Aqui Da academia Eles Passam Ô Dereus Trumão Eu Falo Se Vamos Entrar Por A janela Sabe Eu fico Feliz Todos Eles Estão Encaminhados E o que Me interessou É que Infelizmente Nem eu Meus Colegas Conseguimos Fazer Com que Todos Seguissem O meu Caminho Mas Para resumir Uma palavra Essa trajetória Toda Na educação O que Significa Sucesso Muito Muito Bom Eu Queria Pedir Agora Nossa Produção Que Solta Para Tereza Aquela Salva De Palmas Que Solta O nosso Quatro Homenagens De fato Tereza Muito Obrigado Eu sou Grato Cheguei Daqui Hoje A senhora Colaborou Para que Isso Acontecesse Na minha Vida Na vida De tantos Outros E Nesse Mês De Outubro Que É o Mês Dos Professores Fica Aqui A nossa Homenagem A Nossa Gratidão A senhora Vai xingar Eu Mas Eu Vou Falar A senhora Deu A aula Para Quase 99% De Cambuqueira Então Assim Muitos Aqui De Cambuqueira Acredito Que São Gratos Pela Senhora Pela Professora Que A senhora Foi Com tudo Que a senhora Cooperou Na educação De Cambuqueira Eu Imensamente Grata Por Ter Como Aluno Mesmo Aqueles Que não Gostavam De Mim Que Me Suportavam Eu Sou Grata Por Ter Trabalhado Com Eles Deus Me Deu Saber Essa Oportunidade Ele Falou Pra Mim Você Só Tem Essa E Eu Disse Pra Ele Que Eu Não Vou Perder Eu De Achei Que Realmente Não Perdeu Não Acho Que Não Lógico Que A gente Tem Cometi Erros Aquela Comida Você Queria Dar Conta Não Pro Seu Nome Mas Queria Que De Repente Você Comete Até Algumas Atrocidades Vamos Falar Assim Que Não É Bem Assim Mas Aquela Tal História No Total Sabe Eu Me Sinto Orgulhoso Muito Bom Você Que Ainda Não Se Inscreveu No Nosso Canal Não Curtiu Nossa Página Entra E Deixe Like Curte Nossa Parte Se Inscreva Nosso Canal Fique Por Dentro O Acontece Nosso Fatos Em Foco Mas Aqui Agora Me Vem Uma Última Pergunta Lembra De Quando Me Dava Senhora Em Tava 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 De repente De repente Falava Igualzinho Minha voz Mas De repente Um falava Igualzinho Minha voz Eu falei Que Demônio Que Tá Falando Que Eu Olho Na diretoria Escondido Mas Igualzinho Ah Mas Isso É Igualzinho Né Isso É Bom Porque A gente Sabe Que Eles Muito Simplesmente Era Uma Maneira De Eles Se Tinha Tinha Vem Tá Eu Nunca Porque Foi Um Jeitinho Tinha Uma Turma Eles Não Me Chamavam De Teresa Truvão Não T.T. Tinha Uma Turma Que Era T.T. Mas Eu Tinha Eu Tinha Outra Apelido Eles Não Sabiam Que Eu Sabia Mas Eles Me Chamavam Sabe Me Chamavam De Capitão De Primeiro Tenente Sério Me Chamavam Essa Turma Foi A Turma Do Augusto Da Eu Vira Que Era Capitão Que Era Primeiro Tenente Eu Sei Que Lá Dentro Eu Tinha Pelido Mas Eu Tinha Pelido Assim Pra Rachar E Eu Fazia De Conta Que Eu Sabia Sabia Professor Muitas Vezes Faz De Bobo Né Você Tem Vazia Porque Você Vai Brigar Né Mas Por que Eles Chamavam De Tenente Eu Não Perguntava Onde É Que É O México Sabe Qual Eu Sempre Ponho Aquelas Questões Que Eu Ponho Pra Você Pra Você Ter Estudado Entender O Que Eu Queria Aí Resultado Ele Queria Questionar Comigo Falar Não De Jeito Nenhum Aí Quando Ele Foi Fazer Vestibular Que Ele Passou Falei Tinha Alguma Resposta Pergunta Pronta Lá Diz O Teres Já Sabe Que Não Falei Então Mas Eu Falei Que Eu Falei Falei Está Aí Responda Que Eu Estou Perguntando É Sua Única Alternativa Sabe Aí Eu Sei Que Eles Me Chamavam Era Verão Era Mimosa Era Teres Drumão Aí Tinha Outro Perito Que Agora Eu Não Me Lembro Mas Eu Me Esbaldava De Tanto Que Eu Ria Deles As Escondidas Claro A Ruth Me Contava Às Vez O Que Eles Falavam De Mim Eu Fazia De Conta Que Não Era Comer Eu Tinha Uns Ataques De Rios Que Você Está Rindo Antônio Que Que Foi Não Não Eu Lembrei Quanto Para Nós Não Não Eu Tenho Certeza Que Da Mesma Forma Que A Gente Viu Aqui O Pessoal Que Vai Assistir Vai Dar Muita Bisada Vai Lembrar De Coisas Que Nossa Citou Pessoal Vai Lembrar Disso Aí Então Tereza Muito Obrigado Você Que Não Se Inscreveu Nosso Canal Entre Deixe Se Inscreva Na Eu Quero Que Entreviste Os Outros Também Escolha Um Outro Sim Se Tido Simpatia Por Ele Tido Um Contato Maior Isso Faz Bem Para A Gente Faz Muito Muito Bem Para Lembrar Como Que Aconteceu As Vem Com Remorso Nossa Eu Devia Ter Feito Aquilo Um Dia Dez Você Não Sabe Que Me Bateu Eu Tava Pensando Nem Me Lembro Que Eu Tenho Certeza Que Não Era Em Escola Eu Pensei Assim Por Que Que Eu Não Fiz Um Trabalho Assim Com Os Meninos De Fazer De Quanto Que A Gente A Escravos Dividia As Aqueles Que Queriam Vida Escravidão Aqueles Que Não Queriam Es Escravos Mas Na Atualidade Com Computador Internet Tudo Foi Treino Maria Que Mas Fica Pensando Né Fica Lá Fica Lá Fica Ainda Fico Assim Sabe Montando Um Tanto Um Dia Deus Eu Fiquei Muito Contente É Carlinho O Nome Dela Ela Falou Para Mim Que Ela Não Jogou Nada Meu Fora E Que Ela Usa Aquela Mais Fola E Que Ela Usa Muito Texto Meu Para Dá Para Os Crianças Falei Que Bom É Isso É Bom Que Serviu Né Alguma Coisa É Isso Aí Tereza Muito Obrigado Mais Uma Vez Gente Tchau Que Prevista Bacana Você Vai Assistir Na Índia Vai Ouvir Algumas Pessoas Especiais Falando Também Quem É Quem Foi E Quem É Tereza Truvão Tchau Aquele Parama É Incrível Tua Posição Tereza Obrigado É Imagina Tua Sorte Tereza Tereza Legenda Adriana Zanotto